Música 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 Boas Pessoal aqui aqui é falo Zé entrando mais um vídeo comentado Pra vocês pessoal hoje estou aqui no GTA LSPDI É isso Nós somos polícias no GTA É um modo muito fixe eu acho Eu nunca joguei né Escolhi aqui o meu gajo Este aqui é fixe O cara é dentro do gajo Assim Assim é melhor A petola ali Este assim Este chapéu Vamos ver se encontrar melhor O chapéu aqui tá bom Tá bom Vamos O que é que eu escolhi agora? Carro? Boa Vamos ver que carros é que isto tem Isto 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 Vamos lá então Vamos ver como é que estou é Aqui Ok Isto Estas 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 Puta mano Já matei todos? Morro? A gente já fez a fortuna Atención a unidades, nós temos 148 Na GwC engulfo A gente já fez a fortuna A gente já fez a fortuna A gente já fez a fortuna 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 Aí, volvo a la prisão agora. Vamos a salvar, vámonos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, vou cortar aqui um bocado com mim. Uá! Xa, é perfeito. Ai, merda é essa? Agora não posso. Vamos. Onde é que é? Ui, é longe do Carvalho. Ou é ali já? Não é ali nada, mano. É lá na cidade. Deixa eu ver. Ah não, tá. É já ali. Uh! Ah, bom. Tá. Um solto, um solto. Uhul! Ai! Ok. Se eu não me espetasse, será um só difícil. Mas vamos por aí. Fudeu tudo. Tô chegando na prisão, né? Aqui, ó. Vai pra prisão, vai. Uhul! Meu Deus. Meu Deus. É assim mesmo. Acerto. Bom pessoal, este foi o primeiro episódio. Vou trazer mais vídeos assim como este no GTA V. E é isso pessoal. Se gostaram deste vídeo, metam like, partilhem e subscrevam-se no meu canal pessoal. Obrigado. Fui!